Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Ciências. Vocês lembram que a gente já vai aprender em Ciências, né, turminha? Sobre os animais. Ontem, no nosso encontro no Zoom, nós reportamos esse conteúdo. Lembra? Bichinhos de pelúcia, foi muito legal e bem alegre, né? E hoje, em Ciências, a gente vai entrar num conteúdo novo. Plantas de todo jeito. Vocês vão fazer da página 66 a 69. Antes de eu te explicar, a gente vai assistir um videozinho, tá bom? Vamos lá. Também chamadas de vegetais, são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Elas nascem, crescem, reproduzem e no homem. Onde encontramos as plantas? As plantas são encontradas no jardim, com mar, florestas, água, muros e em outras plantas. As plantas terrestres são as que crescem sobre o solo ou apoiadas sobre outros troncos ou galhos. As plantas aquáticas vivem em rios, mares e laos, flutuam na água ou vivem fixadas no fundo deste ambiente. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões de alta ou baixas temperaturas. E também em lugares onde chove pouco ou onde chove muito. As plantas estão adaptadas ao ambiente que vivem. Na próxima aula, nós vamos fazer um experimento onde vai ser possível acompanhar o ciclo de desenvolvimento de uma planta. Para a próxima aula, vocês precisarão... Gostaram, Tupinha? Então, a tia vai pedir para vocês... Vamos começar assim. A tia vai pedir para vocês plantarem feijãozinho e observar os envolvimentos, certo? O feijãozinho é semente. Então, vocês vão plantar o feijãozinho num copinho recipiente, colocar o algodão... Pode ser com terra também, mas pode ser com algodão, que é o mais tradicional que a gente conhece, né? Vocês vão pegar um, dois feijãozinhos, até mais. Colocar, afundar um pouquinho assim no algodão, colocar um pouquinho de água e deixar no lugar que tenha ar, que tenha luz solar, né? E a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. No Zoom, vocês podem chamar a tia, mostrar, a gente vai acompanhar junto, tá bom? Certo? E a gente aprendeu, viu nesse vídeo, na verdade, que existem plantas de diversos tamanhos, formas e coros. Algumas vivem na água, mas a maioria vive no ambiente terrestre, né? Na terra, no solo, certo? Como as plantas nascem e se desenvolvem? Primeiro que vocês viram que planta é um ser vivo, né? Igual os animais, lembram? Por que é um ser vivo? Quem sabe? Porque ela nasce, cresce e produz esse nome, né? Algumas plantas nascem de mudas, outras nascem de semente. E a gente vai ver que o feijãozinho que a gente vai plantar é uma semente, certo? As plantas precisam de solo, que é a terra, ar, água, pouca água, apesar que tem planta que precisa um pouquinho mais. Mas, normalmente, pouquinha água, tá? E luz solar. Luz solar vai direto no sol, tá, gente? Vocês vão colocar no lugar que tem claridade, tem os raios, sei lá, certo? O período de vida das plantas também varia. Algumas árvores vivem muitos anos e outras vivem bem menos. Observem nas licitações as diferentes fases de desenvolvimento de uma planta. Aqui tem o número 1, ela vai ser muito assim, o número 2, ela vai ser muito assim, o número 3, o número 4, o número 5. O livro de vocês vão acompanhar, tá? Que fica mais fácil. Virou, aí tem uma sugestão, experimento. Aqui está falando para a gente plantar a semente de salsinha. Mas eu acho que é mais fácil o feijão, né, gente? Porque eu tenho em casa, vamos evitar isso aí, tá bom? E aqui também na ponta a gente está na sala de aula. Normalmente eu faço na sala de aula, porque assim a gente, todo mundo acompanha junto, a gente vai fazendo mudações, observações, certo? Então, só que agora você em casa. E feijão, não é salsinha, tá bom? E na página 69, que é a última página de hoje, vocês vão ver uma imagem e vão, ó, as imagens representam as fases de desenvolvimento de uma planta. Porém, estão fora de ordem, numérias na sequência correta. Então, vocês vão começar. Número 1, onde que está o número 1? Ah, eu acho que é bem sementinha. Vamos mais perto, né, gente? Número 2, já está nascendo. Número 3, tá bom? Embaixo está escrito assim, complete a frase. Para se desenvolver, as plantas precisam de... O que elas precisam? Para se desenvolver, para crescer, um ser vivo. Vamos pensar. Ela precisa de quê? Sol, que é a terra, né, gente? Água, ar e luz solar, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa, estou à disposição. Beijinhos! 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 Obrigado.